Cinco plantas que não gostam de sol e ideais para o seu apartamento. Planta 1. Aglaonema pataiacian equin. Perfeita para presentear ou cultivar dentro de casa. Planta 2. Orquídeas. Mesmo sem o sol, encantam com suas flores. Planta 3. Zamioculca. Folhas verdes ou pretas brilhantes. E tira energias ruins de sua casa. Planta 4. Minicactus. Ideal para sua janela e regas semanais. Planta 5. Antúrios. Ótima decoração de mesa e com diversas cores. Deixe o mundo mais verde. Compartilhe!